Vamos dar início ao estudo específico dos canais com fundo de lama. Muitos canais de navegação têm em seu fundo uma camada fluida, que na realidade se trata de suspensão fluida de lama, camada de água negra. Esse é o nome que foi dado. Caracteriza-se por ser mais densa que a água, então tem um valorzinho de densidade, porém com propriedade reológica similar. Então ele se assemelha à água, muito embora seja mais densa. Se se adotar o limite superior da camada fluida de lama como o limite da profundidade do canal, não haverá danos para o navio alcançar esse limite. Então se a gente está ali considerando a parte mais elevada, ou seja, o limite superior dessa camada fluida como limite, como se ali fosse o fundo, então não haverá problema algum. A gente está trabalhando com o que a gente já vinha trabalhando no resto do livro. Agora, se a interface, se a transição água-lama for aceita como parte do fundo náutico, poderá ter sido considerada uma redução no valor da UKC exigida. Ou seja, a gente vai estar trabalhando ali, utilizando a navegação nesse meio de lama. Ou seja, vai ser a navegação efetivamente lama fluida. Pode-se mesmo aceitar um contato permanente da quilha com a lama. Isso é, navegar como a UKC negativa em relação à interface água-lama. Então a gente vai considerar ali a interface, a transição, onde termina a água, começa a lama. A gente vai permitir que a quilha adentre a lama, passe por dentro da lama, uma lama fluida. Então a folga abaixo daquilo estará negativa nessa condição em particular.